Boa noite povo de Deus, paz do Senhor, nós somos do Ministério Toque de Fé, louvamos ao Senhor em ritmo de samba e nós vamos começar cantando o samba que foi feito na segunda feira ali no nosso ensaio que diz que tem alguém que morreu por mim e por você e que não existe mais linda história de amor do que a história de Jesus Cristo, ele morreu mas no terceiro dia ele ressuscitou, vamos chegar daqui de fé, vamos lá povo de Deus e aí 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 Oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh oh O que 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 Rasa? оч M perseverar Na magia é fora de capô de ar Eu vou te contar 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 Eu vou te contar